Fala nação, aqui é o Xay, hoje o Papo Rápido é comigo. A primeira pergunta é especificamente sobre o jogo agora contra Londrina. Sim. Tava 1x0 o jogo, o Eric dominou a bola, puxou pra dentro, o Xay passou, atacou o espaço certinho a jogada, o Eric chutou, o goleiro pegou. Depois, o Eric foi pra dentro, o Xay atacou, o espaço de novo, correu, o Eric tentou o passe, gol. Foi o que tu pensou, o Eric passou, o Eric chutou com a bola, e depois foi o gol. Foi o que tu pensou e foi o que tu falou pra ele na comemoração. Tem uma reação minha até que os amigos já até repararam também, que ele vai, ele leva, eu já tava pronto pra reclamar, né? E aí ele consegue o bate e rebate só pra ele e chuta no gol. Depois eu reajo, eu bato, eu digo, pô, filha da mãe, não posso nem reclamar, foi gol. Aí depois eu corro na direção dele na hora da gente comemorar o gol ali, eu dou uma xingada nele e falo, ô, vamos tocar a bola, meu filho. Mas foi essa a reação no momento ali, momento de distração, ainda bem que ele acertou, fez o gol. Mas deu uma raiva que foi um pique do caramba, que primeiro eu roubo a bola, depois eu estico pra dar a opção de passe e ele não toca. A gente vem de três vitórias, a palavra de hoje é confiança. Tem muitas palavras, né, na verdade. Confiança é uma delas, né, é importante pra gente manter a nossa sequência. Humildade também é uma palavra que a gente usa bastante aqui. A gente sabe que o futebol é feito de resultados, a gente tem vindo bem, né, e a gente tá mantendo os pés no chão, trabalhando firme pra continuar essa sequência boa. Na sua bio do Instagram tem uma frase que diz assim, a vida é uma oportunidade e eu aproveitei a minha chance. Isso representa exatamente o que você tá vivendo no Ceará hoje? Bom, isso representa tudo na minha vida, na verdade, mas é um momento sim. A vida é feita de oportunidades e a gente tem que saber agarrar ela pra não deixar passar, né. Eu tô vivendo um bom momento agora aqui no clube, meu melhor momento, na verdade. Tendo bastante oportunidade de mostrar um pouco do meu futebol, né, de quem eu sou e tá dando certo. O gol tá ficando maduro? Eu acho que sim, né, tô conseguindo chegar bem inteiro na área. Eu fico brincando com a rapaziada, tá na hora de sobrar uma promoção ali, 1,99, pra eu poder fazer meu golzinho e poder tá ajudando a equipe do Ceará. O torcedor pode esperar no Ceará adotado essa temporada? Com certeza um time bem aguerrido, né, cara. A gente tem provado isso, a gente é um time concentrado, né, sabendo o que tem que ser feito pra conseguir as vitórias. A gente tá focado, bem treinado, né, a gente tem ido pros jogos sabendo o que vai fazer. É um grupo homogêneo. Quando sai uma peça, entra outra peça também muito qualificada. O torcedor pode esperar muita dedicação, que é o que a gente vai entregar aí em todos os jogos. E o Dom, você veio do Rio pra cá de carro por conta dele, ele já tá adaptado a capital do Ceará? Dá, o Domzinho adora, né, tá muito bem adaptado. Adora correr lá no quintal de casa. Agora ele tá vacinado, já pode viajar, já evita de ter que pegar a estrada de novo. Ele é uma graça, a gente é muito feliz com a presença dele, ele alegra muito bem em nossa casa. Você já jogou profissionalmente FOOTSET e hoje a onda aí no FOOTSET é X1, né? Dá pra encarar alguém do elenco no X1? É, o X1 é um esporte que exige bastante força, né. Eu tenho visto aí, eu nunca joguei, mas eu acompanho alguns amigos que eu tive aí pelo FOOTSET. O Vassoura é um cara que é muito bem visto aí no mercado, é um bom drible. Ah, acho que a rapaziada ia sangrar um pouquinho comigo, o espaço curto é comigo mesmo. O pai domina? Ah, domina bem. Você é fã do Henry, inclusive usa a camisa 14 por conta do Thierry Henry. A gente separou cinco enquetes, cinco perguntas pra você dizer quem é melhor. O Henry ou outro jogador, beleza? A primeira, Henry ou o Thierry Henry? O Henry. Cuidado com a sua equipe. Diga. Henry ou Ronaldo Fenômeno? Pô, cara, eu prefiro o Ronaldo, né? Eu sou bem patriota, mas não só por isso o Ronaldo. Tive até a oportunidade de conhecê-lo há pouco tempo. Ele era uma explosão incrível, muito inteligente, né? Embora eu gostava muito da postura, da presença do Henry dentro de campo, né? Ele tinha uma classe pra jogar. Mas o Ronaldo era mais completo. Henry ou o Eton? Ah, Henry. Henry ou o Mbappé? Henry. Isso aqui é dois camisas 14. Henry ou o Shaibo? É o Shaibo. Tem que ser o pai. Sou eu, claro. Se eu não confiar aí no e-mail, quem vai, né? Beleza? Valeu, rapaziada. Eu? Mas eu não confiar. Ou, tu? Quem é o Sul? O que é isso?